Música Após muitos dias de estiagem, tempo seco e céu aberto, os assisenses podem preparar os seus guarda-chuvas porque o tempo vai mudar na nossa cidade. De acordo com o INPMET, as temperaturas nessa segunda-feira devem variar entre 15 graus e 28. Na terça-feira, os termômetros devem indicar a mínima de 13 e máxima de 28. Na quarta-feira, as temperaturas caem um pouco mais e a previsão indica a mínima de 11 com máxima que pode chegar até 25. Na quinta-feira, a previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, o dia deve começar com temperaturas na casa dos 10 graus com máxima de 22. E na sexta-feira, o dia deve ficar nublado e com pancadas de chuva. A variação da temperatura deve ser entre 12 graus e 18 graus Celsius. Música Música